Abertura E o sol parando nossas roupas no ar A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais Que tu virias no meu anjo de domingo Eu já no fio, no ensino das carnetais Tu vês, tu vês Eu já escuto os seus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os seus sinais Eu já escuto os seus sinais Eu já escuto os seus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais Que tu virias no meu anjo de domingo Eu já no fio, no ensino das carnetais Tu vês, tu vês Eu já escuto os seus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os seus sinais 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 Eu já escuto os sinais Eu já escuto os sinais Eu já escuto os sinais